Olha só, é muito simples de fazer, vocês vão gostar. Pera aí, que eu vou tirar aqui. O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão colocar o cabelo tudo de lado, tá? Todinho de lado, e vão amarrar mais ou menos nessa região aqui. Deixa eu ver, tá, vocês vão amarrar aqui, beleza? Aí vocês vão abrir aqui no meio, ó, abrir aqui no meio, e vai passar, e vai passar, e vai pegar essa mecha aqui, e vai passar aqui pra dentro. Olha só, é muito simples, ó, ele fica tudo embaladinho. E o nosso penteado está pronto. Aí, pra deixar ele com ar mais de menininha, mais de bonequinha, vocês colocam o... Um broxinho, uma florzinha, uma prisilinha. Então é isso, meninas, arrasem no penteado da Bruna Barbie, tá? Fiquem com Deus, e muitos beijinhos cor de rosa.